Olá pessoal, estou aqui, mas não sozinho, pra falar da incrível novidade no Marvel Snap, patrocinada pela Marvel Snap. Marvel Snap é um jogo de cartas colecionáveis premiado que combina estratégica, mecânica única, personagens da Marvel e milhares de variantes de cartas. Cada partida leva apenas 3 minutos e o objetivo é ganhar 2 partidas de uma melhor de 3. Construa decks únicos com 12 cartas diferentes e explore mais de 80 locais com efeitos variados. Ganhe batalhas ranqueadas, use o Snap pra dobrar as apostas, mas é claro, se você estiver confiante. Ou retire-se pra evitar perdas, se você for medroso. Existem mais de 270 cartas e 2 mil variantes de arte únicas. Novas cartas são lançadas semanalmente, então podem ter certeza que existem muitas possibilidades. A temporada atual é temática em torno dos nossos queridos Deadpool e Wolverine, personagens que marcaram a nossa infância e também a fase adulta. Faça um deck de destruição pra aproveitar o poder do Deadpool. E tem o novo modo de jogo Deadpool's Dinner, disponível até 6 de agosto, com até 32 recompensas diferentes. Incluindo a nova carta Cassandra Nova. Não quer jogar sozinho? Tem uma nova funcionalidade de alianças. Junte-se a amigos pra completar desafios e ganhar recompensas extras. Não perca essa oportunidade, clica aqui no link da descrição e junte-se a Marvel Snap. Faça o download, o jogo tem o selo de qualidade Clash War. E obrigado Marvel Snap por patrocinar esse vídeo. E você Deadpool, gostou também? Eu amei! Ihá! Há oito anos atrás, eu recebi uma das coisas mais especiais do YouTube, que é essa placa aqui de 100 mil inscritos. Ela é mais especial pra mim do que a própria de 10 milhões, porque sem essa, o 10 milhões nunca chegaria. Então meu muito obrigado de coração, quem faz parte da família Baixada. É por isso que hoje, iremos entrar na conta de inscritos e membros da tripulação, pra realizar o seu sonho. A pessoa vai poder escolher qualquer coisa, desde item raro como CDK, coração de Leviatã, ou até mesmo raça V4. Você, se pudesse escolher qualquer coisa dentro do Blox Fruits, ou no Roblox, escolheria o quê? Comenta aqui, uma fruta permanente, um rastreador de fruta, ou o coração do Leviatã, ou uma raça V4, ou o encantamento na sua CDK. Ficou curioso pra ver o que a galera vai escolher. Acabei de liberar o chat, e as mensagens acabaram de começar a vir. MV Ítalo, Bill. Bom dia, capitão. Sou um grande fã seu, e meu sonho é ter tu adicionado no Roblox. Se não puder, entendo. Ao invés de me adicionar, se não puder, queria uma fruta perme, a Buda. E se puder, mandar um salve pro meu irmão Arthur, ele é um fã teu. Salve, Arthur. Talvez no próximo mês, eu não voltar na tripulação, que o meu membro no YouTube está acabando. E tô juntando pro meu headset. Gostaria de ser escolhido, pois já fiz desafios, mas nunca ganhei. Mas se eu não for escolhido, lhe peço pelo menos o salve pro meu irmão Arthur. Bom dia pra todos, e obrigado pela atenção. O primeiro desejo dele foi que eu o adicione no Roblox. MV Ítalo, tá aí, mano? Tô, mano. E aí, tranquilo? E aí, tô tremendo. Primeiramente, eu vou te dar o cargo de tripulação oficial. Agora tu não precisa mais ser membro do YouTube, demorou? Valeu. E segundamente, qual que é a sua ideia no Roblox? Manda aí no chat. Te adicionei como amigo, mano. Caraca. Primeiro sonho realizado. Valeu. Tamo junto. E um salve pro teu irmão Arthur. Ah, rapaz. Agora eu e isso, mano. LCW Teus. Oi, Luan. Eu queria muito uma Yoru. Meu sonho, por favor. Luan, sou muito seu fã e sempre quis uma Yoru. O meu sonho mesmo era ter o cargo de tripulação oficial. Mas como é só uma coisa do game, eu quero uma Yoru. E aí, Teus? E aí? Tranquilo? Tranquilo. O sonho do Teus é ter a única espada comprada por Robux. Então vamos sacar 5 mil Robux aqui para presentear o nosso amigo Teus. Presente. 1.200 Robux. Pode sentar aqui, Teus. Essa conta não tem muita fruta boa, não. Não tem problema. O negócio é realizar o teu sonho. Tu já colocou quantos Robux no Roblox? 800 pra baixo. Parabéns pela sua Yoru. Muito obrigado, capitão. Esse sonho foi realizado mais ou menos com 70 reais. Que foi o preço da Yoru? Renatim Gamer. Papi Clash. Meu sonho é conseguir um encantamento na minha CDK. Nunca tive condições de botar Robux no Roblox. Já fiz vários pergaminhos lendários com escama de Leviatã. E nunca consegui pegar um encantamento bom. Obrigada, Lua. Deus te abençoe. Estamos aqui na conta do Renatim. E ele tá aqui vendo a tela. Fala tu, Renatim. Salve. Tu já tentou pegar encantamento nessa CDK várias vezes e até agora não conseguiu, então? Aham. Já fiz vários pergaminhos lendários. Não tem hoje eu não consegui nela. O nosso objetivo é realizar o sonho do máximo de inscritos e membros da tripulação que a gente conseguir. E, Renatim, o teu sonho vai ser realizado. Nem que pra isso eu tenha que gastar todos os Robux. Nossa, capitão. Obrigado, capitão. O Renatim tem algumas espadas no grau 1. Nenhuma delas possui encantamento, Renatim? Encantamento normal, sem ser único e visual. Entendi. Essa daqui é a conta do Renatim. Tem um fruit box raro aqui. Possui uma kitsune, uma fruta da massa. E, pelo que eu tô vendo, ele tem a kitsune mask, que é o único item de kitsune que eu ainda não peguei. Tá preparado, Renatim? Sim, capitão. E tá nervoso, Renatim? Vamos nessa. Pra isso, nós precisamos enviar pro Renatim 1.500 Robux. Que é a quantidade necessária para se adquirir 3 Scrolls Míticos. Compramos os 3 Scrolls Míticos. O Renatim não... Ai, tem 3 corações de Leviatã na conta? Tu já gastou algum coração de Leviatã em troca de um Scroll Mítico, Renatim? Ainda não. Tô bem lembado pra você pedir. Vamos nessa. Que comece o show. A CDK dele está, sim, realmente muito ruim. Vamos gastar 3 Pergaminhos Míticos nela. E, se não vim, iremos gastar mais Robux. Vou clicar, vou clicar. Forte Grip. Já aumentamos o dano da tua CDK, mesmo tu não tendo status em espada. Só que o que a gente quer é o encantamento Blessing. Nada. O terceiro pergaminho agora. E o nervosismo começa a tomar conta do ambiente. Uou! Encantamento Blessing, Renatim. Caraca, velho. Tô muito feliz, vô. Obrigado. Coisa linda! Parabéns, meu amigo. Pegou um encantamento do mar, que não é um encantamento tão bonito, mas é Blessing. Esse encantamento é um dos melhores, porque quando faz o combo, a vida do cara não regenera. Coisa linda, então. Gostou desse encantamento, meu amigo? Deu mais, capitão. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Por que que teu personagem anda assim rápido? Eu tô usando no capacete de piloto. Ah, bem que eu desconfiei. Como ele tá usando essa toquinha aqui de tubarão, dá uma escondida no capacete de piloto. 1.500 Robux dá, em média, 100 reais. Então, esse sonho do Renatim foi realizado com mais ou menos 100 mangos. White Wolf do set. Fala, Papi Clash. Meu sonho é ser um manager ou um tripulação oficial. Seria uma honra estar nessa tripulação incrível permanentemente. Espero que eu consiga. E eu também não quero gastar muitos Robux. Vou deixar os Robux para os outros. Eu já fui da Tripoo por seis meses, mas meu membro acabou. Então, eu volto pra Tripoo e espero conseguir esse cargo. Estou sempre ativo pra ajudar a todos. Obrigado, Papi. Falou, Papi. E aí, White Wolf, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, eu vou te dar um cargo de manager aprendiz. Sério? Você acaba de ganhar manager aprendiz. Caramba, muito obrigado, Capitão. Não, tu realizou meu sonho, mano. Tu não tem noção. Tamo junto. O sonho do White Wolf foi zero reais e levou cerca de 10 segundos pra ser realizado. Caramba, Capitão. Tamo junto demais. Vê se não vai fazer coisa errada com esse cargo, hein? Já dizia o tio bem. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu vou honrar esse cargo, eu prometo. Coisa boa. Lucas 4900. Fala, Papi Clash. É o meu sonho pegar Blassing na minha CDK. Nunca peguei um Blassing. Seria uma honra ver você pegando Blassing na minha CDK e deixar isso registrado no YouTube pra eu poder mostrar pros meus amigos. Eu sempre vejo os vídeos, comprei membro pra te ajudar. Sou muito seu fã, queria muito participar de um vídeo seu. Nunca participei do seu vídeo. Tamo junto, se tu não dá, lhe dá licença. E aí, Luca? Opa. Qual que é o teu nome? É Luca ou Lucas? Luca. O teu sonho é ter um Blassing na tua CDK? É. Ué, sou muito seu fã. É meu irmão que tá falando aí. Ah, é o teu irmão, é? Mais novo. Salve pros dois. Te adicionei como amigo. Calma, deixa eu ver. Olha só, acabamos de entrar aqui na conta do Luca e eu tô vendo que ele tem 9.820 Robux. Olha minhas frutas também. Estamos aqui na conta do Luca e temos mais um jogador que está utilizando a raça Ciborgue. Acho que essa raça tá no meta, hein? Sete milhões de ouro, 21 mil belly. Vamos ver as frutas que o Luca possui. Ele disse, olha as frutas. Vamos ver as frutas. Tem o casaco do Papai Noel, raridade. Duas leopards. Três dragões. Hum, Luca, Luca. Conta pra nós como que tu pegou essas dragons, meu amigo. Eu gastei uns robux na trade, né? Mas uma dragon que eu tenho é do meu irmão também. Eu dei um slot por uma dragon. Entendi. Daí eu fui fazendo isso e consegui três. Tu tem a dragon permanente? Não, mas eu tenho bastante permanente também. E se eu equipar agora a fruta do portal pra me teleportar? Ah, pode equipar. Tô guardando pra dragon também. Tô brincando, não preciso fazer isso. A gente pode ir até Tick Outpost voando. Estamos se aproximando de Tick Outpost e da torre da gemância. Aquela torre lá da esquerda é conhecida como sugadora de robux. O nosso amigo Luca tem grau 1 em algumas espadas. E nenhuma dessa espada tem encantamento Blessing? Nenhuma. Caraca. E tu já craftou algum pergaminho? Já, mas lendário nunca. E mítico. Entendi. O usuário é novo no grupo e ainda não pode receber pagamentos. Tente novamente mais tarde. É, Filuca. Mas dá pra pegar uma Yoru V3, então? Tu prefere mudar o teu sonho para uma Yoru V3? É, se não dá eu pegar o... Tá, não. Mas calma. O sonho dele é pegar o encantamento. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos comprar robux com dinheiro. Eu irei comprar 110 reais em robux. Muito obrigado. Tamo junto, meus amigos. 110 mangos foram feitos no pataco para o Luca. E ele tinha na conta dele 9.820 robux. Agora vamos atualizar. 12K e 70. Menos 12.070. Nós colocamos 2.250 robux para ele. Foi isso? Foi. 2.250. Então agora, Luca, nós vamos poder comprar alguns pergaminhos. Três pergaminhos aqui. E vai dar pra comprar também um pergaminho aqui. Na CDK dele tem Strong Grip. Como que tu pegou esse Strong Grip? Conta pra nós, Luca. Eu tive a sorte de gastar só... Eu acho que 100 robux para comprar um scroll lendário. Daí veio. Entendi. O scroll lendário, ele custa 160 robux. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos comprar o resto de scroll lendário. Vai dar pra comprar um. Onde que eu compro mais? Tem que gastar, galera. Vamos começar nos pergaminhos de Scrolls lendários. Opa! Scrollzinho lendário vem um Forte Grip, hein? Vamos comprar mais um Scroll lendário. Pode vir Blessing no Scroll lendário. Só que a porcentagem é mínima. Vai dar pra comprar mais um. Na verdade, mais dois. Será que vai vir algum encantamento Blessing? Eita, tá vindo todos Unique. O último pergaminho mítico. Será? Nossa, é assim. Agora vamos abrir os insanos. Boa sorte, Luca. Obrigado. Tomara que venha o encantamento Blessing, galera. Eita. Nossa, eu pensei que ia vir, hein? Tava vindo muita coisa. Segundo pergaminho mítico. Não! O último pergaminho mítico. Na trave, infelizmente, não pegou. Mas como sonho é sonho, vamos colocar mais R$110,00 no Pix. E não vi, você pode comprar mais três como eu sou burro. Humilde, hein? Mais R$110,00 mangos acabaram de ser feitos. E vamos atualizar. Ainda não chegou. Agora chegou. R$12.180. Eu acho que eu irei comprar novamente mais três pergaminhos Blessings. Tomara que venha um encantamento insano Blessing para o nosso amigo Luca. Existe o único pergaminho que eu não peguei em nenhuma espada minha, que é o pergaminho do Relâmpago. Esse, quando você dá um hit no NPC, vai uma descarga elétrica nos NPCs que estão à sua volta. Mais um pergaminho Blessing mítico, ultra mega hypado, que só dá para trocar por coração de Leviatã. E nada. Vamos, vamos, vamos. Eu confio, eu confio. Vamos, vamos. Mas calma, que eu ainda tenho Robux. Vai dar para comprar mais um pergaminho Blessing. Por favor, que venha, para o sonho do nosso amigo Luca, ser realizado. Agora vai dar para comprar esses pergaminhos lendários aqui com o que sobrou. Dá para comprar dois. Vocês acham que é fácil pegar encantamento Blessing? Ó, pegou encantamento Forte Grip. O pergaminho mítico, ele está vindo Forte Grip, galera. Vale a pena você girar um pergaminho mítico em cada espada com o grau 1 que você tem na conta. Vale sim. Blessing! Blessing! Pegou Blessing! No encantamento mítico, no último. Por isso eu digo para vocês, galera. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, bebê. Olha isso. Nossa, caraca. Muito obrigado, Lu. O sonho do Luca foi realizado com 220 reais. Nossa. Esse é o seu primeiro encantamento Blessing, Luca? Sim, primeiro. Coisa linda. E a gente não mexeu nos seus Robux? Não teve sorte, né? Nossa, sorte foi apelido, tá ligado? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. 9.860 Robux. Te deixo com 600 Robux de brinde aí para ti, tá? Obrigado, Lu. Valeu. Eu já estava me preparando para fazer mais um Pix de 110 e fui surpreendido com aquele encantamento maravilhoso no scroll lendário. E isso me fez perceber que eu tenho que colocar uma regra. Se o jogador não fizer parte do nosso grupo, eu não consigo realizar o sonho dele com Robux. Porque senão, haja Pix, né, galera? Vamos girar uma frutinha antes de ler o próximo sonho do inscrito aqui do canal. Aproveita. Ai, peguei uma Rumble. Aproveita para comentar aqui qual é o seu sonho. Se você pudesse pedir qualquer item dentro do Blox Fruits, desde um coração de Releviatã, a raça V4, a tudo quanto é coisa que é difícil de pegar como CD caça ou Gitter, comenta aí. Seja dentro do Blox Fruits ou algum item limitado, no próprio Roblox. F, três pontinhos. Salve, Luan. Meu sonho é ter um Nitro Booster. Minha conta aqui no Discord foi criada em 2018 e desde então nunca tive um Nitro. Eu sempre vi as pessoas botando GIFs e emojis animados no perfil. Só queria ter uma experiência com isso. O bom é que eu já aproveito com o Boost e ajudo o nosso querido servidor da tripulação, chamando mais a atenção do público pra cá. Ficaria muito feliz com isso e com esse momento registrado em seu vídeo. F, você está aí? Tô, tô ouvindo. Me aceita como amigo? Vou aceitar. Acabei de enviar um Nitro Boost para você, meu amigo. Abre o presente. Mentira, mano. Sério mesmo, aceitei aqui. Acho que foi. Parabéns. Consegui, ó. Muito obrigado, Luan. Sério mesmo. Minha primeira vez sendo Nitro, cara. Você acredita? Já vou dar a Boost aqui no servidor já, cara. Muito obrigado mesmo, Luan. Me deixou muito feliz, cara. Elegrou muito mais meu dia agora. Tamo junto. O presente do nosso amigo F custou R$58,91. Qual é o seu nome, F? Eu, Fenelon. Fenelon, seu nome? Aham. Entendi. Aí no Discord que eu aprendi com o Felx. Eu já ganhei o celular aqui do C também. Inclusive, eu tô usando ele aqui agora, já. Pode crer, meu amigo. Quando eu não dá, ele dá licença. É isso mesmo. Muito obrigado mesmo, Luan. Tamo junto. Agora tu é Nitro. LCW Flox. Salve, Clash. Sou o Floquinhos. Estou na sua tripulação há oito, nove meses. Nunca consegui ganhar nenhum desafio, mas pelo menos consegui me divertir. Eu queria ganhar uma Budaperma. Meu sonho. Obrigado, pois você é a minha motivação para continuar e nunca desistir. Porque sei que um dia vou conseguir. Adorei, Floquinho. Vamos chamá-lo para presenteá-lo com uma Budaperma. E eu já vou deixar ela no meu inventário, no estilo Clarobem. 1.600 Robux Budaperm adquirida com sucesso. Não acredito. Eu já tinha uma Budaperm na conta. Agora eu tenho logo duas. Uma Budaperm custa 1.650 Robux. 1.650 Robux, em média, custam 110 reais. Eu sei bem desse valor. Eu sei bem. Já passamos o servidor para o nosso amigo Flox. Tô entrando, Capitão. Floquinhos. Já entrou. Me conta, Flox, quantas frutas permanentes você tem na conta? Eu tenho uma, duas, três, quatro e cinco. Quais são essas frutas? É a Ice, a Bomb, a Shop, a Spin e a Rocket. A única fruta boa que tu tem é a Ice. Sim. Então sente-se aqui. Agora você vai ter duas frutas permanentes incríveis. Pera, Capitão. Eu quero te dar uma coisa. Temos um querido. Ai, que querido. Não precisa me enviar a fruta da massa, meu amigo. Não pode ficar com ela para você. Mas eu quero te doar, Capitão. A massa. Então tá, né? Se quer dar de presente, nós vamos aceitar. Uma troca dessa. Será que eu estou sendo escamado? Ou eu estou escamando? Comenta aí. Parabéns, meu amigo Flocos. Agora você tem a Buda Perm. Muito obrigado, Capitão. Eu nunca tinha ganhado nenhum desafio. Coisa boa. Agora tu ganhou aí, tá ligado? Tô muito feliz. Dragon. Opa, Papi Clash. Eu queria que você colocasse Robux na minha conta. Esse foi o primeiro pedido dele. Ele quer Robux. Pois quero comprar Buda Permanente, o colar da tripulação limitado e tentar encantar algumas espadas com encantamento visual. Já que cassei vários Leviatã e não consegui pegar o encantamento visual. Todas as minhas espadas e armas estão com estrela. Porque sou um player esforçado. Por isso tenho que ser escolhido. Obrigado pela oportunidade. Passei o link para o Dragon do servidor. E eu irei realizar o sonho dele colocando Robux na conta do nosso querido amigo Dragon. Que tem o nome do tema da nova atualização. E falou em dragão, meu rabo já fica balançando aqui, ó. É igual o rabo de cachorro. Quando fica feliz, fica assim, ó. Balançando. Primeiramente, Dragon. Sente-se. Uma parte do seu sonho será realizado agora. Buda Permanente. Vou até dar uma leopardo de preguiça. Oxi, não vou nem recusar. Já vou logo aceitando. Brigadão, hein. De nada. Muito pela Buda Permanente. Estou aqui na conta do Dragon. E ele é o jogador, até agora, com o sonho mais caro. Vamos colocar para ele, em média, 5.150 Robux. Acabei de enviar 3.500 Robux para o cofre do Dragon. Vamos se locomovendo agora para o mundo 3 fazer a gastação. Contando com a Buda e com esses 3.500 Robux, dá em média 5.000 Robux. E 5.000 Robux hoje custam quase 300 reais. Estamos aqui, mais uma vez. Ele disse que todas as espadas dele são grau 1. Que possuem essa estrelinha aqui. E até agora, tudo está batendo com o que ele disse. Realmente, todas as espadas possuem a estrelinha de grau 1. Então é o bichão mesmo, hein, Dragon? Até as armas, cara, com estrela. Fez isso na mão ou fez isso com a ajuda de coisas? Na mão, né? Coisa boa, hein. Temos aqui um jogador honesto que possui alguns itens raros, como duas leopards, spirit. Vamos ver quantos corações de leviatã ou dragon... Opa! Dois corações. Conta para nós, Dragon. Se você já craftou algum pergaminho mítico trocando coração de leviatã. Eu já craftei uns pergaminhos míticos, né? Só que já veio, no lendário, veio Forte Grip na CDK e na Soul Guitar, mas não vem o G-Visual. Entendi. Então hoje vai ser o teu dia de sorte. Já comprei logo seis pergaminhos míticos. Uma quantidade bem significativa. Tu quer pegar em que espada? Na CDK mesmo? Eu queria testar na Shark Anchor primeiro. Vamos conferir aqui, ó. A CDK do nosso amigo Dragon está com a Forte Grip. Que significa que ele consegue dar dano mesmo não tendo status em espada. Bem importante. Agora vamos para Shark Anchor. Que não tem... Eita, tem encantamento aqui. O dragon já craftou, hein? Boa sorte, dragon. A Shark Anchor é uma das armas, ou melhor, espadas, mais difíceis de conseguir encantamento blessing do game. Segundo o scroll mítico. Será? Será? Está vindo bastante coisa, hein? Quando vem bastante coisa assim e chega no Unic, eu já sei que não vai vir. Agilidade máximo. Vamos, vamos, vamos. Ixi. Metade dos perg... Quer tentar na Ioru? Quer tentar na Ioru? Acho que na Shark Anchor não vai vir. Demorou. O dragon quis mudar. Decidiu encantar a sua Ioru V3. Uma boa escolha, porque eu acredito que nessa atualização a Ioru vai ficar maravilinda. Mais parecida ainda com o anime do que nunca. São 10% de chances de vir. Uma quantidade significativa. Será que o pergaminho mítico está troll? E o pergaminho lendário? Caraca, véi. O nosso último pergaminho mítico. Será? Momentos de tensão. Mas ainda temos 500 robux. Dá para comprar 3 pergaminhos míticos ou... Eu acho que vou pegar o mais insano aqui. Os dois estão escritos pergaminho mítico. Olha só. Atualizar o jogo ninguém quer. E arrumar os nomes dos pergaminhos também ninguém quer, não? Estou confiante nesse aí. Esse aí eu acho que vai vir. É isso. Vamos lá. Quantos corações de Leviatã? Sete corações. Olha. Pegar um coração de Leviatã hoje em pleno 2024. Deixamos ela forte grip pelo menos. Vocês sabem que o Papi Clash não desiste nunca, né? Eu vou colocar mais 1500 robux para o Dragon. Valeu aí. Acabei de sacar mais 1500 robux. A pergunta que não quer calar. Vai ser em que arma? Em que espada? Olha, eu acho que ia me dar o forte grip na Yoru e tentar na Shark Anchor mesmo. Na Shark Anchor? Por que a gente não tenta na CDK? Vai vir blessing, hein? É que ela já tá com forte grip, né? Aí... Tu prefere na Shark Anchor? Dá pra ser assim mesmo. Bora. Vou fazer diferente, galera. Vamos comprar cinco pergaminhos míticos. Lendários, na verdade. Pergaminhos lendários. E apenas um pergaminho mítico. Vamos nessa. Vou gastar todos os pergaminhos lendários. No estilo corta giro todos. Ó. Pra craftar pergaminhos lendários, é uma quantidade de material bem... Bem difícil, tá? Não é fácil, não. E a gente pegou já o encantamento Blessing com um encantamento desse, ó. O lendário sempre vem único, parece. Ou não. Último pergaminho mítico. Agora tem que vir isso. Mais de 350 reais colocados em robux. E não volta. É, realmente. Cara, eu vou colocar mais 1500, mano. A última tentativa. Porque nós é brasileiro. Nós não desistimos nunca. Ao todos colocamos para o Dragon. 8 mil robux. E 8 mil robux é mais de 300 mangos, rapaziada. É quase 400. É uns 400. Eu só vi até hoje, na Shark Anchor, o encantamento Cursed. Até hoje. Nunca vi ninguém na Shark Anchor com encantamento em chamas. Encantamento Cia. Relâmpago. Ó, vai ser tudo no estilo corta giro, galera. Bagulho é louco, processo é lento. Último pergaminho. Uou! Olha isso. Insana essa espada. Caraca. Era que eu queria ainda. Essa daqui é a que suga o HP? Ou a que... Acho que é. Deixa eu... Vamos ver aqui. Vamos conferir. É. A regeneração da saúde é cortada pela metade. A cura em 70% do dano causado. E NPC é reduzido. Ou seja, é aquela que suga o HP mesmo. E faz com que as pessoas se curem menos, se regenerem menos. É incrivelmente boa para PVP. E o nosso amigo Dragon possui 3.3 milhões de bounty. Vamos conferir, ó. É a que suga o HP, ó. Tá vendo? Você tá com status em espada? Não. Tô sem status em espada. Nossa, olha só a quantidade de dano que tá dando. Tá dando muito dano no clique, véi. Parabéns, Dragon. Quer dizer alguma coisa pra galera? É, eu queria dizer pra nunca desacreditarem dos sonhos. Agradecer pela oportunidade de aparecer no vídeo. De gemar minha conta. E é isso. É nóis. Eu que agradeço pela confiança. Mais um sonho realizado. E você, que tem um sonho também. Comenta aqui qual é o seu sonho. Que a parte 2 vai ser através dos comentários desse vídeo. Demorou? Se tu não dá-lhe, dá licença. Muitas pessoas ainda me mandaram sonhos aqui na tripulação. Se você quer ver uma parte 2 do Papi Clash realizando o sonho da galera. Comenta aí também, parte 2. E é nóis. Se tu não dá-lhe, dá licença. Falou!